Boa noite, eu vou conversar com o professor Jorge Bastos Garcia, o médico Jorge Bastos Garcia, que é capaz de emagrecer aos casos mais crônicos e impossíveis. Até ele foi do circo e emagrece com o Dr. Jorge Bastos Garcia. Ele já conseguiu verdadeiros milagres. Ele está aqui para nos falar do seu Health Center, que ele diz que vai ser o primeiro da América do Sul. E vai nos dizer em que consiste esse Health Center, que ele está prestes a inaugurar agora no dia 4, no Hotel Nacional. Como vai, Jorge? Tudo bem, Yuri? Prazer enorme estar contigo nesses anos todos que convivemos juntos. É verdade. Eu acompanhei o sucesso do Jorge, o crescimento dele. Não, na verdade, ela não acompanhou. Ela fez. Porque a Ilde, eu quero que todo mundo saiba, e isso eu vou dizer publicamente pela primeira vez, foi a responsável pelo Jorge Bastos Garcia, doutor. Porque o outro foi minha mãe mesmo. Mas tudo o que eu sou hoje de conhecido, a Ilde foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E me deu essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. E me deu a oportunidade de conviver com ela na casa dela e, através dela, conhecer outras pessoas, como a Cidinha Campos, que eu conheci na tua casa. O Bonnie, que hoje é meu amigo até hoje. Então, foi através da Ilde que eu pude gozar de muitas amizades que me deram também a oportunidade na vida. Mas a Ilde foi a primeira, e isso eu sou muito grato. Ô Jorge, esse é um traço seu de gratidão, mas eu acho que você não me deve nada não. Você sempre foi um sucesso pelo seu talento. E nós estamos aqui para falar sobre isso, sobre o seu trabalho. O Health Center é uma novidade no Brasil. O Health Center, que a gente está para fazer no Hotel Nacional, já estamos começando em fase experimental para lapidar algumas coisas ainda. E dia 4, nós vamos fazer a festa no lobby para inaugurar. O Health Center é uma ideia que se tem nos Estados Unidos, em que você se volta mais para a saúde da pessoa. Nós estamos interessados em analisar tudo do cliente para darmos a ele uma condição melhor de saúde. E se possível, que ele perca a medida. É o que o americano chama de Fitness Center. Também dentro do Health Center tem um Fitness Center. Que você perca a medida, mas sem aquela obrigação de você ter que perder quilos. Que você diminua o volume gradativamente, ganhe um corpo equilibrado, porque é baseado em medidas, as medidas ideais para a pessoa. Mas para que isso seja feito, é preciso que tenha uma boa análise bioquímica do sangue, é preciso que seja feita uma boa anamnese do paciente. E o paciente tem que receber um tratamento no Health, e ter a oportunidade de aplicar aquilo fora também. É isso que nós vamos fazer no Health Center. Nós vamos ensinar as pessoas o que é melhor para elas em nutrição e o que é melhor para elas em educação física. Individualizando tratamentos para cada um. Cada um para nós vai ser um caso, como deve ser na medicina. Agora, isso deve exigir uma infraestrutura muito bem montada. Em que consiste essa infraestrutura? Toda a estrutura do hotel nacional. E nós vamos sempre usar estruturas de hotéis onde tenha uma boa área de ginástica. E em termos médicos, Jorge? E em termos médicos, eu faço na clínica, doutor Jorge Bastos Garcia. A clínica que você conheceu, da Rua Aníbal de Mendonça, agora são três casas. E eu tenho uma equipe médica que vai dar assistência a mim, para que eu possa dar melhor assistência ao cliente. como eles vão fazer a anamnese e avaliação, mas sempre supervisionado por mim. Agora eu introduzi a nossa conversa dizendo que o Health Center, que você estava lançando agora, ainda é e será o primeiro na América do Sul. Em que consiste exatamente? É uma medicina preventiva? O que é? É, é uma prevenção para que você previna o que? A sua saúde. Se você estiver notando que você está perdendo a saúde, e você pode estar perdendo a saúde da pele, a saúde do cabelo, você pode estar perdendo a saúde e você não está sabendo que você está ficando mais cansado, você já não consegue mais ter o vigor de andar na praia com aquele vigor, você se cansa mais, eu acho que essa é a hora de procurar um médico. Não é? É a hora que você tem que procurar se avaliar para ver o que é que não vai bem comigo. Se você é um obeso, uma pessoa obesa e tem essa problemática toda, muito mais ainda. Se você é um diabético e tem a problemática de obesidade e todas as consequências que o diabetes lhe dá, você pode procurar o Health Center para nós ajudarmos você. não é deixar chegar a um ponto em que você tenha que procurar um hospital para se cuidar da saúde que já acabou. A nossa é uma prevenção. Nós vamos, através de análises bioquímicas, detectar alguma coisa no seu triglicerídeo, no seu lipídio, na sua greia, alguma coisa que não está bem com você metabolicamente, alguma coisa que não está funcionando bem em você. Vamos lhe dar condição de você se nutrir de acordo com a sua necessidade. E a nutrição do Health Center será sempre uma nutrição individualizada, que nós vamos avaliar e darmos para você um programa de 28 dias de cardápios diferentes para que você leve para casa, se você quiser fazer com a sua empregada ou você quiser fazer, você faça. Mas também tem em comida refrigerada. Congelada. Refrigerada. Eu prefiro o termo refrigerada. Eu não gosto do termo congelado, porque o congelado vai até um determinado ponto em que a bioquímica do alimento fica muito alterada. Eu prefiro levar até um ponto de refrigeração, que é um ponto antes, onde a bioquímica não altera tanto. É aquele negócio do feijão. A feijoada de hoje não tem o mesmo sabor da feijoada daqui a dois dias, porque a bioquímica do alimento vai se alterando do dia para dia, no congelamento daí. A gente faz comida refrigerada. Agora, Jorge, você começa no Hotel Nacional e você tem um projeto de ir difundindo esse seu trabalho em outros hotéis no Brasil inteiro? É a problemática. Eu, graças à ajuda de vocês, atendi 25 mil pessoas. Eu acho que 25 mil pessoas dá uma responsabilidade para mim de que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, alguma coisa que eu faça que eu possa ajudar as pessoas realmente. Eu pretendo fazer isso no Hotel Nacional. Vou levar isso a condomínios e clubes também, para ficar com um preço mais acessível para as pessoas dos condomínios e dos clubes. Tipo, Barra Mares, Atlântico Sul, a gente faz um clube para os associados do clube, como se fosse uma prestação de serviço do clube, onde a gente possa avaliar, ter um grupo de 20, 30 pessoas, para fazer com elas um bonito trabalho. Eu acho que todo mundo se preocupar com 20 ou 30, já melhoraria a saúde do brasileiro. E a saúde do brasileiro está cada vez mais pela boca, não é? Em todos os níveis, a saúde está pela boca, porque o nível econômico mais baixo não tem o que comer. O médio está apertado porque, às vezes, tem que comer coisa errada. E o de nível financeiro maior come em grandes quantidades, porque a oferta é grande. O peixe morre pela boca, mas você seguramente, Jorge, não vai morrer pela boca, porque você se comunica, como eu disse há pouco, muito bem. Pela sua boca saem só palavras de convívio. Eu gosto dessa coisa de sabedoria. De convencimento. A gente tem que procurar sempre, Ildi, procurar sempre mostrar às pessoas uma convicção de sabedoria. fazer alguma coisa em que, nesses quatro ou cinco anos que eu venho desenvolvendo esse processo para chegar até aqui agora, eu vim notando de que esse meu afastamento, com o meu afastamento para fazer alguma coisa, o que se fez em matéria de tratamento de obesidade foi uma coisa desastrosa nesse país. Diziam a você que você iria tomar um comprimido e não precisava comer. Podia comer de tudo. Isto é a maior balela que se brincou nesse tempo inteiro. Faz um comprimido dito homeopático, te dão para você tomar e diz agora coma tudo. Te dão uma anorexia, te levam a uma caquexia física e descontroles emocionais e mentais, porque o excesso de substância que contém aquele remédio, entre aspas, milagroso desse tempo agora, lhe proporcionava um grande mal-estar físico, mental e emocional. Jorge, muito obrigada pelas suas informações aqui e que sucesso para o seu Real Center. Um beijo. Obrigado. Um beijo, querido. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.